Aplausos Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Uma grande noite a todos nós Um momento de muita alegria Para mim, pessoalmente E eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos Os confrários, os acadêmicos da Academia Castilhense De Letras Que me escolheram para estar aqui Nessa noite E fazer esse discurso De posse na cadeira De número 21 Cujo patrono é Teófilo Dias E eu abraço todos os membros Em nome de três pessoas O Renato Venezes O Y Carvalho Professor Raimundo Parano E o convidado especial Que veio aqui, especialmente Dessa sua habilidade Professor João Batista de Sena Que está me apresentando A Academia Maranhense Que preside a Academia Maranhense De Letras Jurídicas É uma alegria muito grande Que você tornou a posse Num momento de celebração Num momento em que essa Academia Comemora seus 22 anos de existência Que foi completado dia 15 de agosto E aqui em Caxias É que estão os meus afetos Os meus erros A minha família Onde eu comecei a minha formação E foram as bases Que me permitiram avançar Aí tentando ser Osado navegante Nos desconcedidos do mundo E eu volto aqui A esta rua Primeiro de agosto Que por coincidência Também é o dia do meu aniversário E é o dia do aniversário Em Caxias também E é a rua Onde eu estudei Praticamente Todo o ensino fundamental Aqui ao lado Na então Escola técnica De comércio Não existe mais E agora Tanto tempo depois Eu volto à rua Primeiro de agosto Para ficar aqui Nesta casa De Coelho Leve Completando o ciclo Também Como membro Do Instituto Histórico E Geográfico Caxiense De um presidente chamado Almanac Onde está aqui Também A geografia Dos afetos Desce essa rua E me leva Às praças À Banca do Mena À Biblioteca do Sesc À Antiga Biblioteca Do Centro de Cultura À Prefeitura De Caxias Os espaços Em que eu Comprava revistas Eu lia os livros E eu convivia Os primeiros Lutimentos Do mundo do trabalho Eu retorno Ao ponte Do poeta Luísson Dos Tijos Minas É isso? O ponte Da minha família Dos meus pais Meus irmãos Avós Tios Que estão todos aqui Família Da parte da mãe E a família Da parte do pai Todos aqui As minhas avós Joaquina Maria Benedita Maria dos Anhos Os meus tios Valber Dijane Minha marinha Jesus Que é minha tia também Maria Lúcia A minha mãe Claro A dona Tânia Professora Tânia Meu irmão Tiago Eu não estou A Tânia Minha tia Lina Rosa Me perdoe Me perdoe se eu esqueci Alguém Não vão brigar Comigo depois Então eu estou Em casa Ninguém se demite Do próprio passado Ignorar De onde se veio Neste discurso Vou falar aqui Em três partes Do meu antecessor Do padrônomo E do programa de trabalho Que é um programa de trabalho De novo curso aqui Como Bravos e Fortes Filho do Norte É com o Anto aqui Gonçalves Dias Meu antecessor E para falar dele Eu quero agradecer Ao Silas Júnior Que está aqui presente Porque ele me forneceu Uma nota biográfica E também conversei Com ele Para obter Essas informações Sobre o referente Silas Max Serra Que ocupou Esta cadeira Antes de mim O referente Silas Que foi aos 92 anos de idade Com grandes serviços prestados A igreja presbiteriana E a educação de Caxias Cidade que ele veio Para passar um ano em missão Mas acabou ficando 47 anos Estudou na escola técnica Do Maragão São Luís Onde ele nasceu Frequitou um grupo De intelectuais Que se reuniam Na praça de Lisboa Trabalhou na referência Mas deixou esse emprego Para seguir a sua vocação Religiosa E ele cursou Teologia No seminário Presbiteriano do Norte Em Recife Sendo ordenado Pastor Em 1951 Peregrinando ali No Maragão Piauí Ceará E se fixando Em Terezina Onde também Frequentou as rodas De conversa Da praça Pedro II E conheceu E conheceu Também a acadêmica Destacada Maria Messi Com quem ele se casou E veio morar em Caxias E aqui teve Os seus sete filhos Na igreja Que ele levantou Com poucos recursos Ele fundou A voz Presbiteriano Que quando a fundação Provou uma grande corrente Com a igreja católica Daquela época Presidiu A sociedade bíblica Do Brasil De 64 a 72 Integrou a maçonaria E estabeleceu Laços Fraternos De amizade Em Caxias Como membro Do Rotary Club Chegando a receber O título De companheiro Com o réus Atuou Como juiz de pai De 1969 A 2012 Mas a sua maior Contribuição A que mais se orgulha Foi na área De educação Tendo trabalhado Com o professor Duque de Caxias Do colégio caxiense Da escola técnica De comércio Igual Luiz Azevedo As duas escolas Que eu também estudei Aqui em Caxias Passou Da fundação Da faculdade De educação De Caxias Que hoje É o César O Ema Não é o professor Do José E ele começou Com o secretário Depois foi vice-diretor Da projeitou Dessa então Faculdade de Educação Esse trabalho Ele rendeu A conhecimentos Diversos Como a ordem do mérito Coeta Gonçalves Dias O título Do sócio-honorário Da União Artística Operária Caxiense Diploma De uma ordem do mérito Concebido Tanto pela UEM Quanto pelo Silo Do Maranhão E também De pastor emérito Da Igreja Presbiteriana De Caxias Sila Júnior O seu texto Apresenta Uma síntese Sobre o seu pai Abre asas Orador de mão cheia Conferencista Aplaudido Reverendo Sinas Foi Acima de tudo Conhecido Por seu Iribado caráter Pela sua Dignidade Ou sua Responsabilidade E pela Deneza Do trago Por todos Independente De classe social Fecha aspas Uma salva de palmas Para o reverendo Muito assistido Vou falar agora Do patrão Teófilo Dias De Mesquita Que é patrão Desta cadeira Mas também Da de número 19 Academia Maranhense De Letras E a de número 36 Academia Brasileira De Letras Portanto Ele é Tribuamente Consagrado Nas letras Da sua terra Do Maranhão E do Brasil O que leva Por outro lado A minha responsabilidade E apresentava Aqui Para todos vocês Ele nasceu Em 8 de novembro De 1854 Filho De Odorim Antônio de Mesquita E filha Angélica Diz de Mesquita E do tão Mais famoso Ainda Poeta Consalvo Dias De quem era Sobrinho Estudou No liceu De humanidade De São Luís Formou o direito Na faculdade Do lago De São Francisco Em São Paulo E atuou Como advogado Jornalista Professor Escritor E político Faleceu Em 29 de março De 1889 Portanto Ele não viu A contamação Da República Faleceu ainda Na monarquia Com complicações Cardíacos E muito jovem Aos 34 anos Eu destaco Os seguintes Trabalhos Publicados Por Telfer Dias Flores e Amores De 1874 Cantos Tropicais De 1878 Livre dos 20 anos Também De 1878 Fanfares De 1882 Comédia Dos Deuses De 1887 Há portanto Coetos Renascentistas De Telfer Dias Que como muito De sua geração Não cindia Seus fazimentos E suas vocações Todos estão aí Convivendo Longe da tendência Especialização Que vem com a modernidade E também distante Da tendência Generalização Que vem com a Pó-modernidade Há que se escolher No jardim da vida Quais flores Se irá cuidar Com mais zelo Feita a escolha Pagar o preço Por ela Porque nós somos Responsáveis Por aquilo E cativamos Senhores E senhoras Nessa tarde Eu recuo ao trabalho O Fábio Casimir Foi defendido Na Universidade Estadual de Campinas Em que ele analisou E resgatou Toda a obra De Teófilo Dias E eu sinto Só três Deboimentos A respeito De Teófilo Dias De Machado De Assis José Veríssimo De Antônio Cândido Machado De Assis Considerava Que a poesia De Teófilo Dias Apresentava Uma evolução Do romantismo Um gênio Para algo Mais moderno Ele achava Que a sua lira Emanava Uma ternura Melancólica E pedia o poema Você precisa Abraçar a vida Pois a realidade É que fecunda Um gênio Nele Machado De Assis Vinha a influência De Vitor E Boloelé Entendendo Que Teófilo Dias Pertencia Uma nova geração O estimula A não se limitar Ao espírito De seita Ou de escola E se afastar Do culto Da forma Como ele Começa Parnasiano Assim Machado De Assis Concluía Abre aspas Finalmente A geração Atual Tem nas mãos O futuro Contanto Que ele não Afrouxe O entusiasmo Pode adquirir O que lhe falta E perder O que desluxa Pode Firmar-se E seguir avante Se não tem Por hora Uma expressão Cara e definitiva Há De alcançá-la Com o tempo Hão De alcançá-la Os idórios E aqui Vocês vão Observar Que Pachado De Assis É generoso Como jovens Como todo Nóis Devemos ser Acreditar Neles Estimulá-los Apoiá-los Para que seus talentos Não se percam Não se percam Dos descambios José Veríssimo Considera Teófilo Dias O último De nossos poetas Poemios literários A mora romântica Mas o romântico Modificado Pelo pensamento moderno Um traço Do nacionalismo De Gonçalves Dias E do palazenismo Veríssimo Muito duramente Diz que Teófilo Dias Não passou Na estreia Talvez porque Ele tenha morrido Aos 34 anos No antigo tempo Por outro lado Chegar aos 34 anos Do século XIX Já era viver muito Porque a mortalidade Era Enorme Antônio Cândido Talvez o mais reconhecido Estudioso Da literatura brasileira Identifica Na obra Do Teófilo Dias Uma lírica Uma poesia lírica Uma poesia social E uma poesia traduzida Cândido destaca Entre todas O erotismo Da poesia De Teófilo Dias Combinando imagens E sensações Com o dinamismo Que lhe era próprio E também Chega uma evolução Do romantismo Do gênero E gênero Ao analista Sutil Da emoção Erótica Preocupado Com a natureza A preocupação Com a natureza Para um poeta Absorvido Pela sinfonia Da emoção Carnávica E esse é o primeiro movimento De aproximação Do Teófilo Dias O segundo movimento Eu trouxe aqui Para que todos nós Pudéssemos apreciar Três Poesias dele Para que a gente Ovisse Sem as amarrações Analíticas E os enquadramentos De escola Que os autores Que aqui se dêem Dizerem Primeiro se intitula Juvenilha Lembra-se Mila Uma vez A sombra De um amoreno Jovens Ardentes Sem medo Nos encontramos A sós Em roda Tudo o sossego Tudo o silêncio Profundo Nós ambos Longe do mundo E o mundo O longe de nós Aqui temos O poeta Dos primeiros anos Poeta romântico Combinando As reminiscências Da memória E a idealização Do amor Mas Ora Quem de nós O idealismo Segura a poesia Sulamita Teu lago É ponte Onde em beijos Mata A sede Demorante A caravana Arquejante Dos meus cansados Desejos Aqui O poeta Erótico Ardente Uma das características Mais marcantes Diz com a poesia Não romântico Idealizador Azul Amante Carnal E quem de nós Não deseja Terceira e última poesia Poesia moderna Tu Viste A pombolaça A malha lenta E nua No lodo Da miséria exalta Se arrastando Um coxíbulo Infame Aberto Em cada rua A embriaguez A rir Criança só Do santo O poder Apoiando As pontas Das espadas Ao corpo social Que verga-se Ao brilhão E nota Esfavorido As pastas Espaimadas Que ficam Do canhão O poeta Quem de nós Permanentes Permanentes Elas duram Para enormes E eu chego aqui De volta Nesse momento Depois de construir Minha vida adulta Em São Luís De formar De formar Minha esposa Vou citar O quarto O quarto Centro No Brasil Só existiu Três Dois No Rio Grande do Norte Um na Bahia O quarto Feito aqui em Caxias Com essa mesma metodologia Nós já atendemos 857 crianças Com a educação científica Para que elas aprendam A pensar Nesse método Aprendam a defender Uma ideia A construir uma ideia A apresentar Sua tese A se posicionar Diante do mundo O que é a terceira Contribuição Para a unidade vocacional Do IEMA Desse Instituto Estadual De Educação Ciência e Tecnologia De Maranhão Que neste momento Exerce o cargo De reitor Aqui nós Qualificamos 530 Caxienses Em 16 Dicamentos Cursos Profissionalizados E não dentro Dessas internações Para lembrar Nós apoiamos Também a reforma Do prédio Do Instituto Histórico E Geográfico Caxienses Senhores e senhoras Eu acredito Que luto Pelo desenvolvimento Pela ciência E pela educação São os três eixos Que balizam O meu trabalho E os fazimentos Com os quais Eu me envolvo Falar a partir Do Maranhão Tem seus percalços Seus limites Há que rasgar-se No mundo Para ser reconhecido Em sua terra E não ser sufocado Pela debilidade Em vida Esta semana Uma equipe De jovens estudantes Desse ano Viajou para a Copa Mundial Que roubou-se Fica Foi realizada Na Coreia do Sul A única equipe Da América do Sul O Brasil Da América do Sul Neste evento Esses estudantes De escola pública Que moram na periferia De São Luís Eles conquistaram Premiações Nas três modalidades Que eles se culparam Dois bronzes E uma praga Ousadamente Nós suprimentemos A candidatura do Brasil Para sediar Este evento Em 2021 Este evento Abrange 22 países Mais de mil participantes E sempre Estava acontecendo Na Ásia Ano que vem Vai ser virando A candidatura do Brasil Disputou com a China A China apresentou Sua proposta Certamente Com o maior lugar Nossa E depois O Brasil Na verdade O Guilherme O Maranhão Apresentou também A do Brasil E nós ganhamos A China Nós vamos Salvear Em 2021 O maior evento De robótica Educacional E como é que isso Não repercute A pergunta Das três que fiz Quem não idealiza Quem não deseja Quem não se indivisa Como não repercute Essas barreiras Pediáticas Políticas Pessoais Que tem dividido Nosso país Que estão dividindo Nosso país É que impedem Tal fato De repercutir Mas com muita sinceridade Não importa Está feito E eu creio que É um dos papéis Desta academia Romper com essas maneiras Elevar nossa voz Para o mundo Nós não temos Nada a rever E nem devemos E eu vejo aí A minha contribuição Possível Começando pela Revisão da obra O Teófilo Dias O Teófilo Dias E eu vejo